Amigos e amigas formigenses, estamos aqui, eu e Reginaldo, com o ministro da presidenta Dilma, Gilberto Carvalho. Então, Gilberto, de imediato eu quero agradecer por essa força, o senhor que é sempre um companheiro de Formiga, muito próximo, ajudando Formiga a conseguir tantos recursos federais para o município. Então, de primeira mão, a gente já te agradece por isso. Minha querida Joyce, querido doutor Reginaldo, meus caros amigos e amigas de Formiga, eu tenho a honra de receber aqui em Brasília hoje essa dupla, essa jovem, mas já experiente, que vai ser a candidata mais jovem da história do Partido dos Trabalhadores à prefeitura de uma cidade, mas, mais do que isso, uma pessoa que se preparou, que se qualificou para ser uma grande prefeita em Formiga. Vocês, formigenses, acompanharam a gestão do Aloysio e viram como, ao longo desse tempo, funcionou essa sintonia entre Formiga e Brasília, entre o Aloysio e o presidente Lula e, agora, a presidenta Dilma. E eu venho, nessa hora, fazer a vocês um apelo e assumir um compromisso. O compromisso, que é mais importante, é que, diante de você, Joyce, de você, doutor Reginaldo, e de vocês, formigenses, eu quero assegurar que esse fluxo positivo, os recursos de Brasília para Formiga vão continuar a correr, a fluir, se a Joyce for a nossa prefeita. Por quê? Porque eu trabalho ao lar da presidenta Dilma. Conheço a sua seriedade, a sua honestidade e a sua exigência de que cada tostão do recurso federal que saia de Brasília seja aplicado lá. E quando ela tem confiança, como tem na Joyce, de que esses recursos serão bem aplicados, não faltarão recursos para Formiga. Então, Joyce, cada vez que você vier à Brasília trazendo um projeto para a tua cidade, as portas da Esplanada dos Ministérios estarão abertas para você e eu tenho certeza, nós analisaremos com o maior carinho esses projetos e Formiga continuará acrescendo. Porque, se é verdade que nós tivemos, nesse período, a canalização do rio, que é tão importante para Formiga, a questão da UPA que se inaugura agora, mais de mil casas populares do Minha Casa Minha Vida, a questão tão importante do saneamento básico, da estação de tratamento de esgoto, muito mais coisas virão, como também já vieram no caso da educação. Mas muito mais virá ainda, inclusive todos os recursos para concluir essa parte de asfaltamento, de pavimentação da cidade. Portanto, meus queridos amigos de Formiga, diante desse compromisso vem meu apelo. Não vamos permitir que Formiga interrompa esse ciclo tão virtuoso, tão bom, que faz tão bem para a cidade. Vamos continuar confiando em gente que não faz política para crescer na vida, para se afirmar, mas como serviço ao povo, como essa jovem faz, e também o doutor Reginaldo, que na saúde vai poder ser um braço direito para a nossa prefeita. Vamos, no dia 7 de outubro, cravar o 13, cravar Joyce para que vocês tenham o orgulho de ter uma linda e grande prefeita nessa cidade. E Formiga continue a ser feliz. Portanto, 7 de outubro, 13, vitória da esperança, vitória da continuidade desses bons tempos de Formiga. e aí e aí E aí